salve salve rapaziada eric gameplay de novo com mais um vídeo rapaziada mano vou começar uma vila do zero aqui rapaziada vou fazer uma série aqui no canal com vocês beleza daqui é você tiver nível 2 que vou alufar ele vou para ele aí mano com decorrer do tempo aí eu vou tentar bater as metas aqui que pelo menos checar na liga prata sendo sempre de vida nível 3 eu acho será que a gente consegue cada deixa eu ver aqui se eu gastar uma gema aqui 9 gemas subi de nível subi pro nível 2 ok 6 gemas aqui tá bom vou ficar gastando gemas não porque é mais uma conquista vamos lá galera essa vila aqui o nome era que ganhe play o nome dessa vila aqui rapaziada vamos fazer um ataque aqui no modo normal é que eu vou atacar num tem que atacar no modo normal rapaziada será eu acho que essa vila aqui eu dou pt rapaziada vou ganhar 35 troféus será que vai dar deixa eu pular aqui de novo que é muito difícil só que essa daqui ó 30 troféus rapaziada vamos lá mano vamos ver como a gente está aqui trocar uns vários aqui também vamos lá rapaziada tomara que a gente consegue por menos dar uma estrela aqui em mano se vocês gostaram da série evoluindo uma vila galera você deixa no comentário aí beleza e hoje a noite eu vou trazer uma live rapaziada nossa nossa mosquera tem que atacado ali ó tacado em cima do canhão mano mosquera mas consegui pelo menos dar uma estrela mano vamos lá bárbara vamos lá bárbara nível 1 eu preciso roubar 30 troféus velho 30 troféus preciso roubar vamos lá parceiro porra é que eles demora muito rapaziada sério louco mano pega o centro da vila vai pega o centro da vila meu deus vai logo derruba esse centro da vila aí molecote vai vai tira tira esse quartel não você é burro cara que loucura como você é burro que coisa absurda não vai para o canhão meu deus e não foram para o canhão rapaziada mas beleza eu acho que 30 troféus não tem como pegar é rapaziada melhor que nada 20 troféus nesse ataque aqui já rapaziada vamos indo mano estamos caindo bem rapaziada deixa eu já colocar aqui para o par vixi não dá para não colocar palpa ainda não vamos para um canhão já e aí rapaziada eu trouxe essa vila aqui para mostrar para vocês rapaziada que eu vou fazer logo uma série aqui nós estamos no centro da vila nível 2 beleza é deixando o vídeo por aqui se gostou do vídeo rapaziada deixa nos comentários se você quer que eu faça essa série aí fechou subiu para o nível 3 agora vamos lá evolui numa vila mano